Eu não mudei, eu sempre fui assim Você que nunca enxergou como eu realmente sou Eu sempre quis nunca errar Fazer, valer, deixar rolar Existem mil maneiras de te esquecer Mas uma forte energia não me faz poder E só de imaginar o quanto poderia ser perfeito Para mim e pra você Eu nunca quis errar Eu sempre quis fazer O melhor pra mim e pra você Nunca deixei transparecer A dor que sinto não dá pra entender Talvez você seja a resposta certa Para as perguntas que estão em mim E sempre que eu penso em desistir Você vem e sempre me faz tão feliz Eu nunca quis errar Eu sempre quis fazer O melhor pra mim e pra você Parece que você leu os meus sonhos Nasceu do jeito que eu sempre quis Nasceu do jeito que eu sempre quis Existem mil maneiras de saber Só você me faz feliz Eu não mudei, eu sempre fui assim Você que nunca enxergou como eu realmente sou Eu não mudei, eu sempre fui assim Você que nunca enxergou como eu realmente sou Eu não mudei, eu sempre fui assim Eu não mudei, eu sempre fui assim Você que nunca enxergou como eu realmente sou Eu nunca quis errar Eu sempre quis fazer O melhor pra mim e pra você